E a people, daqui fala o vosso boy 2.0 e o Leonardo, estamos aqui para mais um vídeo. People, no vídeo de hoje eu estou aqui para falar, não, não, para falar não, também não estou aqui para comparar o NJ e o Prodígio, mas eu estava pausado em casa e pensei, que tal NJ vs o Prodígio, para ver se eles não tivessem assim boa relação, quem seria o melhor, mas não é para aquele problema entre eles dois, isso nunca vai acontecer, pai é pai, filho é filho, mas people, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, people, não estão a se inscrever, já estamos agora chegando nos 250, já temos com 197 people, inscrevam-se no canal, deixa o teu like e continue a nos seguir, people fui, curta. Quando ninguém ouvia, mas toda a gente criticava, televisão não me cria, rádio não passava, mas tu já apoiavas, com presença ou com palavras, se é de dar o meu melhor, eu sabia que lá estavas. Na filha da frente, no meio dos empolgões, orgulho na minha gente, vocês são os campeões, amigos te criticavam, vira e enchei, parecia tabu, todos os amigos que te criticavam, parece que ouvem mais do que tu. Eu soube esta mensagem, obrigado pela coragem, levanta o som da aparelhagem, mostra com orgulho a tatuagem, graças a vocês, os alimento, as minhas crias, não precisas de limpar a sequência, são lágrimas da alegria. Pois o sucesso é meu, meu sucesso é vosso, e fome o vosso, e se me diz, brother é tudo nosso, bem com muito esforço, e muito trabalho, e não me comparem a manos que não fazem um cadastro. Sei que eles pensam, que vão-me parar, mas nem são, fortes vão-me ou pensam, vão-me ou minha pensão. Então dá-me um gajo, se entrega, porque eu sei que um obrigado só não chega. Dona Rosa longe, Paula só trabalha, meu irmão souberto, meu tio só ralha, família só atrapalha, fazerem algo por um gajo é só quando calha, miúda dores feitos da escola, sou uma facalha, dizem que Jesus às vezes tarde, mas não falha, ele está a tardar, era assim que eu pensava, vida não melhorava, rota nunca voltava, não guita nunca chegava, me nega, se eu te contavas, pensar que é mentira, dizem que a vida é bela e a minha nunca foi gira, sem pai nem mãe, as ruas criaram o tira, escrevo o futuro no presente e o passado me inspira, fui de Luanda para Lisboa e depois Londres, três eles na minha vida nos escreveram love, porque não tive amor, foi só inveja, mas eu me encontrei Deus na rua, bem longe da igreja. Eu sei se amanhã será melhor, mas eu sei como é a dor, não ter e querer algo melhor, que eu só não sei, quem diria? Recebi um rala do Modo Popoetic, essa merda não é rap, isso aqui é um classic, mou flow, mou niggas mou do, ligação da MS, LS, London, na verdade isso é para todos os meus tropas no Reino Unido, niggas tatuados, caras de bandida, chamei a Juju e a Juninha, digam que NGA trancou a puta da linha, é um castigo para os rapas do colégio, ressuscitou ser dourado, meu Deus, isso é um vestibular, o rap conduz a minhas ovelhas, uma delas é toda mela no rap, sou joelha, esse é o meu lado chum, essa foto do NGA, agora eu sou o Chaka Azul, eu não sou o NGA, sou o Epsom Danger, juntem os meus de Porto, Eu comi o pão que o diabo almoçou, e só pedi manteiga para esculpegar, negas me espetaram dedo no cu, sem lubrificante para não voar, era eu e a minha sista para a lua, às vezes sem o que comer ao jantar, ainda assim o meu irmão não fica feliz por me ver brilhar, é um dos merdafocas à minha frente, mas vocês vão ser para sempre adolescentes, nunca vão perceber e é deprimente, mas a minha cota diz que só sente quem sente, e quem cala nem sempre consente, às vezes o barulho nos é indiferente, o NGA inteligente consegue fingir que é burro, mas um burro não consegue fingir que é inteligente, usamos negas no nosso bebido, ainda assim nos roubaram, sabiam que a cota era das coisas mais importantes que a gente tinha, ainda assim nos tiraram, mesmo depois de tanto trauma eu aguentei o meu karma, ainda assim eu sou mais forte do que tu, eu sou mais forte do que tu, mesmo longe da minha mama e stress com a baby mama, E antes que culpes o copo, antes que eu toque o teu corpo, antes do voto de confiança para ser teu piloto, deixa de dizer que anoto na mente e noto que, verbalmente e pela mente me conquistas plenamente, é muita química na casa, me pões na lua, tipo a NASA, sentimentos desagua no Atlântico, tipo o Rio Panza, por isso eu vejo o lar quieto, com o mar perto, não sabes se vai dar certo, fazemos o bar certo, o nosso mambo é Gax, tipo ela conduz seu bebê, roupa para o show, ela me ajuda a escolher, dou frito, se me apanha com outra mulher, e se for um som de amor, ela me ajuda a escrever, e nem sempre é um mar de rosas, jantar a beira mar e um buquê de rosas, que eu trouxe, só para ver se me perdoas, minha boa, tu me conheces só à toa,